Olá, pessoal! Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, eu sou a Mara do canal Mara Camargo e hoje eu estou aqui na Arbor Road, em Londres, Inglaterra, e eu vim mostrar para vocês. Eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre os Beatles, nossos cantores, aí o conjunto. E aqui, na Arbor Road, nós temos a passagem onde eles passaram. E logo na frente nós temos o estúdio e eu quero mostrar para vocês, pessoal. Vamos lá? Vamos comigo? Então, bora lá! Can I do a video? Olha que lindo! Olha, minha Nostra! Olha que lindo o Pinheiro Roxo! Vamos ali no estúdio, na Mara Camargo. Olha que lindo, pessoal! Aqui eles, deitados ali. Como o tempo passa, né, meus amigos? O tempo passa, imagina isso aqui antes. Aqueles jovens aqui, que divertindo. E hoje, são as lembranças. Vamos mais aqui para vocês verem. Aqui era o estúdio onde eles faziam as gravações. Londres. Lá está escrito Arbor Road Studios. Muito lindo! Londres é muito histórias. E lá dentro, Arbor Road. Ali dentro tem a lojinha. O shopping lá tem as vendas. Mas eu acredito que ainda não está aberto. Não sei. Será que está aberto? Aqui, olha. Aqui tem os horários, ó. Não é deitinho, é de Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então, aqui estão os horários que ficam abertos, ó. Mas, eu não sei. Vamos entrar ali para ver se tem alguma coisa aberta? Pessoal, esqueci. Eu quero mostrar para vocês a minha comprinha. Eu comprei uma xícara do Pink Floyd. Olha que bonitinha. Black, preta. A gente comprou porque a gente quer presentear um amigo inglês. E ele é fã do conjunto do Pink Floyd, desse aqui. Do Pink Floyd. E também, meus amigos, eu comprei. Aqui eu comprei. Um chaveirinho para colocar no carro. Olha que bonitinho. Ah, eu amo. Prata, preto e branco e vermelho. E eu comprei. Tcharam. O que será mais que eu comprei? Vamos ver se nós cantamos, né? Precisamos de paleta. Olha que bonitinho. Comprei uma paletinha. Porque eu não podia entrar aqui sem entrar nada, né, meus amigos? Então, agora nós vamos continuar o nosso passeio um pouco para aí. E vamos continuar mostrando. E eu estou contente. Bora lá. Estamos aqui. Nós estamos aqui em São João. Aqui é a estação de metrô. Olha que coisa linda. E aqui eu descobri um café, pessoal. Um café. Aqui é um café. Olha isso. Meitas Coffee Shopping. Coffee Shopping. E aqui eu encontrei algumas livroszinhas deles, olha. Temos cedas, bolsas e algumas coisinhas. Aí eu achei isso aqui tão interessante, olha. É um tipo um quadrinho escrito lá, bem ouro. Eu achei muito lindo. E agora aqui, olha. Aqui é o meu café. Aqui é a entrada. E tem a foto dele dentro da porta. E tem uma coisinha. Olha isso, olha. Alguns pozos de café. E aqui tem as mesinhas. Eu só não vou tomar um café porque está muito gelado. Está frio, está frio, mas olha que bonitinho. Fica frio. Fica frio, tchau.